E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, saiu o trailer final da Mulher Maravilha. Depois da vinheta, se tiver o vídeo até o final, se inscreve no canal, porque eu vou comentar esse trailer. É. A Mulher Maravilha chega nos cinemas dia 1º de junho, e eu não postei até agora o trailer final, então muita gente tava me perguntando porquê, e eu vou responder. O seguinte, chegaram 3 versões pra mim, uma bem longa, né, com ela pequenininha e tal, outras menores, só que eu não vi diferença nenhuma daqueles outros vídeos que a gente mostrou até agora, só meio segundo em cada sequência, são coisinhas muito pequenas, diferenças muito pequenas, que eu achava que não valeria a pena mostrar, porque a gente já tinha mostrado vários outros que tinham as mesmas sequências, incluindo uma cena enorme e... não precisava. Mas já que tanta gente tá pedindo, vou passar aqui do lado uma das versões oficiais que eu recebi da Warner Bros., vai passar aqui, da Warner Bros., vai passar aqui, e eu espero que vocês gostem, tá ligado? Já sabem toda a minha expectativa pro filme, tô super apostando nisso aí, tô muito ansioso pra assistir, e agora eu quero que você curta, compartilha, se inscreva, e clique no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima, tchau! How can a woman fight in this? Who? Who is this young woman? She's my, um... And, um... Diana, princess of the... Prince, Diana Prince. If you believe that this war should stop, help me stop it, right now. What are you? You will soon find out. We are the warriors in here, let's go. You have to rise. You have to rise. You have to rise. Diana! You have to rise. Warriors, the warriors. Warriors, the warriors. Wonder Woman, rated PG-13. Experience it in IMAX 3D, June 2nd.